Ciências, página 27. Desperdício de água. Se existe uma quantidade enorme de água no planeta Terra, então por que precisamos economizá-la? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a maior parte da água do planeta é salgada. Além disso, somente uma pequena parcela do total de água doce pode ser utilizada, a qual não está igualmente distribuída. Some a isso a poluição da água e verá que a falta de água é um problema real. A Organização das Nações Unidas, ONU, prevê que até 2050 a falta de água afete 5 bilhões de pessoas, o que corresponde à metade da população estimada para esse ano. A maioria da população brasileira está acostumada a chegar em casa, abrir a torneira e receber água de boa qualidade. Talvez por esse gesto tão simples, muitas vezes não nos damos conta de como a água é preciosa. Não desperdiçar água é economia para o bolso, para a natureza e garantia de um futuro melhor. Em locais onde não há rede de distribuição, as pessoas costumam cavar poços ou buscar água a quilômetros de distância. Se alguém anda cerca de 2 quilômetros carregando 10 litros de água, dificilmente vai desperdiçar. Entretanto, isso não é o que acontece no restante das casas, onde o desperdício pode chegar a 80%. Observe algumas situações em que podemos desperdiçar mais água. Fique atento a estes dados. Tomar banho de 15 minutos em chuveiro do tipo duche, 243 litros. Escovar os dentes com a torneira meio aberta durante 5 minutos, 12 litros. Lavar a louça com a torneira aberta durante 15 minutos, 240 litros. Lavar a calçada com mangueira durante 15 minutos, 280 litros. Lavar o carro com mangueira e deixando a torneira aberta durante 15 minutos, 370 litros. Página 28. Cidadania todo dia. Teste do desperdício. Exercício 1. Em casa, observe as ações das pessoas que moram com você. Em seguida, assinale as medidas que fazem parte da rotina de sua família para evitar o desperdício de água. Ao final, escreva outras duas medidas comuns que sua família realiza para evitar o gasto excessivo de água e colos adesivos que estão disponíveis na folha adesiva, relacionados a algumas das atividades e das alternativas. Essa atividade é pessoal, ou seja, você deverá responder de acordo com a rotina de sua família. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Não tomar banhos demorados. Limpar as calçadas com o auxílio de vassoura ou varrendo antes de utilizar a água. Regar as plantas utilizando balde ou regador e não a mangueira. Ao lavar o carro, utilizar um balde e não deixar a mangueira aberta durante todo o tempo. Manter a válvula da descarga do vaso sanitário regulada para evitar que litros a mais de água sejam utilizados. Não deixar torneiras pingando e consertar vazamentos no chuveiro. Avisar a empresa responsável pelo abastecimento quando ocorrem vazamentos de água em sua rua. Ao ensaboar a louça, fechar a torneira fechada. Nesse espaço, você deve escrever duas medidas que sua família realiza para evitar o gasto excessivo de água. Por exemplo, estabelecer um dia para lavar as roupas e usar a capacidade máxima da máquina. Você deixou de assinalar algum item? Que tal propor à sua família que vocês adquiram todos esses hábitos, evitando assim o desperdício de água? Não é necessário fazer o exercício 2. Deixei! 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 Deixei!